bom dia pessoal mostrei para vocês outros dias é fazer mudas de por estaquias tá aqui a mostrei para vocês tá hoje eu estou abrindo já tem mais ou menos uns 40 dias e tá até florindo já tá fazendo já acabei de arrancar tá aqui até os buracos eu arranquei tá aqui a muda já dá essa é uma cerola tá estaquias ao como enraizou bem tá enraizou bem mesmo né tanto a parte de baixo como aqui a parte de cima entre arrapado tá agora eu vou fazer as mudas separadamente aqui tem essa se eu colocar aqui ainda tem aqui várias várias pegadas para me fazer a transferência tem essa aqui também ó com a mesma data também já enraizadas tá tá aqui o limão siciliano também com a mesma data e como eu disse para vocês ó a estaquia a cerola e do limão siciliano tá enraizaram muito bem tem aproximadamente aqui 40 dias tá em torno disso tá algumas já vem florindo como eu mostrei para vocês já posso fazer a transferência para outros vasos individual porque aqui tem bastante tá então é isso que eu queria mostrar para vocês que deu certo sim tá as estaquias ela tem mais ou menos mais que um palmo tá estourado um palmo e meio tá como eu mostrei rápido esse pedaço de baixo só de um lado e aí o arraizamento está ótimo tá então deu certo inclusive não falhou nenhuma estaca tá todas elas pegaram e todas elas enraizaram ok até a próxima se o eterno permitir e aí